Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2, aqui na temporada reforçada da Pimentinha. Vamos dar uma olhada como estamos e o que temos de interessante. Bom, continuam ali os troglos zumbis, né, e agora temos tudo reforçado. Não fala nada de estarem embaixo plantas explosivas, então o primeiro deck que eu vou fazer eu vou usar plantas explosivas. Batatamina, batatamina primitiva. E agora? Estou precisando pegar a pera júdica. Ou faço só um deck com plantas de mundo? É que depois a gente não tem muito mais opção, né? Então vou pegar o junco relâmpago. O armamento está em alta, mas o armamento aqui não é assim tão forte, né? Seria mais no caso da piroputa com a bomba roça. Daí misturaria um pouco, né? Vamos dar uma misturada. Vou pegar a pera júdica. E o broto. Vamos nessa. Vou colocar umas batatas minas aqui na linha de frente. Vai dando uma ajudinha. E bora! Vamos ver o que vai dar. Vou dar uma aceleradinha. Eu acho que vai ficar bom. Ai, tem as doninhas. Vamos pôr bastante. Junco relâmpago. Vai queimando todas as doninhas. Agora já tem adubo sobrando. Vamos encher de batata mina. Pera júdica. Pera júdica. Por enquanto, tudo sob controle. A pontuação está legal. Ó, transformei o soca-pedra jurássico num jumbi perajudicado. E o devorador. Yes! O devorador é legal demais, né? Aí, ó. É, tem os gelos, né? Que eu esqueci. Vamos usar a pimentinha aqui. Olha! Não foi necessário usar a pimentinha, quer dizer? Nem plantou. Ah, eu queria explodir mais zumbis. Pontuação legal. 1 milhão e 761 mil. Gostei. Isso quer dizer que plantas explosivas vão bem aqui. Vamos fazer o seguinte. Usar somente plantas explosivas. Explosivas. Ó, meu adversário. Papapi. Papapi. Então, vamos lá. Só vou... Não, não vou nada. Deixa assim mesmo. É, vou usar somente plantas explosivas. Recarregar. Vamos nessa. E o junco relâmpago. Só plantas de mundo. E vamos ver como nos saímos. O único problema é as batatas minas demorarem pra carregar, né? Eu vou acelerar o jogo também. Até que comece a chegar um monte de zumbi. Colocar os juncos relâmpago. Me ajuda com as doninhas. Por enquanto tem sóis. Será que vai estar terminando aqui? Pronto. Pronto de junco relâmpago, né? Filho da mãe do soca-pedra. Ele consegue avançar bem. Vamos ver se a pontuação vai ser boa. Por enquanto tá indo bem. Ixi, show o devorador. Agora que dá vontade de usar a pera júdica nele. Até desacelerou o meu jogo. Vou colocar aqui no pé dele se eu consigo derrotar. Não derrotei! É, o devorador é bem mais forte. Não explodiu. O junco relâmpago queimou o dodô, mas não deu fim no devorador. Olha, não fica pronto nunca. Aí. Ah, agora sim! Melhor colocar uma fileira de batata mina pro devorador. Isso sim. Por enquanto nada ainda, ó. O devorador é mais resistente aqui. Tá, a pontuação não tá ruim, tá? Mais ou menos. Ah, vou usar a pimentinha. Ela tá disponível no jogo, né, Tita? Esqueci do Delt. Tô aqui sofrendo. 10 segundos. Não tem mais o poder do adubo e não tem mais como pôr batatas minas. 1 milhão e 132 mil. Legal. Gostei. Só com plantas explosivas. Top! Agora vou fazer o deck com as plantas que foram melhor na fase, sem ser reforçada. Então, eu vou pegar bomba arroz. Peropulta. Sálvia. Agora só plantas prêmio. Pera júdica. E que mais que eu usei? Mas alguma coisa pra arregaçar, pra destruir tudo mesmo. Urzes aí embaixo. Então, deixa a urze ir pra lá. Narciso eólico. Vamos nessa. Bom, os narciso eólico eu já vou deixar plantado. E vamos lá. Vou dar mais uma aceleradinha. Ops, onde vocês pensam que vai? Te dou um jeito já. Isso aí, Narciso eólico. Joga tudo esse zumbi longe. Esse dinossauro tá achando que vai chutar perto de mim? Vai sonhando. A pera júdica de vez em quando. Bom, aqui tem o poder do adubo. E ainda tem o poder dando a planta na fase reforçada, né? Um minuto. É, a pontuação tá mais ou menos. Eu queria que estivesse melhor. E aí Vou fazer a perajúdica aqui nas últimas. Chegou mais um poder do adubo... Uau! 2.151.000! Gostei, já melhorou! Maravilha! Olha, ganhou uma pinhata! Violeta engolhedora, quase passou de nível. Olha, dupla ervilha, passou de nível, belezinha ela comemorando. Quase que eu não deixei, né? Plantas de gelo eu nem usei, né? Não tá em alta. Deixa eu só melhorar minha planta, enquanto isso eu penso no outro deck. Evilha nem pensar. Aê, olha que belezinha, minha dupla ervilha. Nível 14! Agora é a segunda planta mais evoluída que eu tenho. E é isso aí! O que mais que a gente poderia usar? Que eu acho que o mais eficiente de tudo é a... as da armamenta mesmo, com plantas explosivas. Ah, é verdade! Eu não testei, né? Vamos testar então um deck só de plantas de mundo, além das batatas minas. Eu vou pôr... é... duro que o milho é uma lerdeza do caramba, né? O milho e repolho... repolho pulta são muito lardinho. Mais a batata mina. Precisa fazer alguma coisa pro devorador. É, tem o... a beta guarda, né? Bete guarda. E daí empurra ele, né? Mas eu também preciso de um produtor de sóis. Será que é tudo baratinho? Ah, vamos testar. Vou plantar algumas batatas minas. E vamos nessa. Vamos acelerar, porque é meio lento. A batata mina até que tá rapidinho pra carregar. Olha isso. Tá certo que eu acelerei o jogo, mas... É, não tá tão, tão fraco, não. O milho com a repolho pulta. A única coisa é que... As batatas minas ajudam bastante, né? Aí tem a vantagem do milho jogar manteiga. Que desacelera eles pra mim. O repolho causa um pouco de dano. E dá tempo... Das batatas minas amadurecerem. Amadurecer não, né? Ficar pronta pra ser plantada. Ah, segura o devorador no mesmo lugar. Então a ideia não é ruim, não. Vou multiplicar batatas minas em vez de colocar o poder do adubo no milho ou no repolho pulta. Pelo menos eles não estão sendo imune às explosões. É, esse é tudo devorador, né? Mas vamos usar uma pimentinha aqui. Uau, a pimentinha dá um jeito nele. Aqui no início do jogo, né? Onde ele é mais fraco. É, não foi aquela mega pontuação. Novecentos e onze mil. Deu pra ganhar. O adversário usou o toquinha nível dois. Com a envenenamenta. Que, pra ser sincera, eu não sei se surtiria muito efeito. Porque tem que ter muitos sóis. Vamos dar uma olhadinha, né? Mas eu tenho que pegar sóis pra caramba. Então eu vou pegar... O broto. Vou imitá-lo. Pegar a sálvia. Envenenamenta e toquinha. Toquinha nível dois também. Vamos nessa. Com a produção alta de sóis... Toquinha carrega rapidinho. Agora não sei se eu coloco um pouco. Eu vou colocar... Quatro. Vamos nessa. Pronto, aí. Deixa chegar os zumbis. Vou acelerar. Aí. Criei mongezinhos. Muita coisa que o toquinha é barulhento pra caramba, hein? Ó, quanto mongezinho. Bom, como o toquinha não é destruído, mas olha o que acontece. Essa é a parte complicada. Que eu havia me esquecido. Tem que colocar pimentinha na hora que eu ver as doninhas. Se tiver pontuação, não vou falar essas coisas mesmo, não. Eu não lembro se a sálvia segura as doninhas. Vou ajudar com o gelinho, não custa nada, né? Vou ajudar com o gelinho, não custa nada, né? Mantendo a menta na arena, ó, os toquinhas ficam com um nível mais alto. Olha isso, que é menta. Vamos esperar tempo de eu colocar a sálvia. Ah, foi derrotado. Nossa, a pontuação tem que tá legal, parece que eu não esperava. Só barulho pra caramba, né? Nossa, foi o melhor do que eu esperava. 2 milhões e 91 mil. Uau! Só a toquinha e a envenenamenta. Hum, gostei. Por essa eu não esperava, não. É barulho pra caramba, mas olha, é legal. Bangsetia. E era do gelo. Continua. Hum, top! Achei legal, só tem que tirar o som porque, meu pai do céu, é barulho demais. Mas é isso aí. Por enquanto, vou ficando por aqui. Aí temos o broto gelado. E a reforçada do broto gelado. No broto gelado estão em alta as plantas da família da surra menta e sombreamenta. E plantas mágicas está negativado. Aqui eu nem vou pôr plantas mágicas porque, com o poder do adubo, elas não são tão boas, sabe? Mas é isso aí. Então, obrigado a todos. Se quiser deixar o deck de vocês aí pra mim, eu testo, tá? E até mais!